Aproveitando o plágio da Melody em Assalto Perigoso, né? Plágio não. Ela acreditou agora por compositores de Position, aquela música da Ariana Grande, mas enfim. Então a gente resolveu trazer aqui outros cantores, né? Outros artistas que também foram acusados de plágio. Tem até brasileiro nesse meio. Além da Melody, é claro. Eu sou o Max. E eu sou o Dany. No vídeo de hoje a gente vai falar desses artistas que fizeram a sonsa e foram pegos. Alguns, né? Porque até hoje tem aqueles que não admitiram nada. E a primeira da lista tá aqui pra você ver que ninguém tá isento de ser acusado de plágio, né? Até os maiores correm esse risco. Ela, que é uma das maiores da indústria musical atualmente. E sim, a primeira aqui que a gente vai colocar é a Adele. Pra quem não lembra, repercutiu esses dias aí que ela tava sendo acusada de plágio pelo escritor da música Mulheres, aquela música lá do Martinho da Vila. O compositor Toninho Gerais cobrou a Adele direito da música A Million Years Ago, de 2015. E isso, você vai ver, tem sim muita semelhança. Parece a mesma música. I only wanted to have fun. Já tive mulheres de todas as cores. A única diferença é que quem canta Mulheres é o Martinho da Vila e a outra é a Adele. Mas a melodia, a sintonia é a mesma. A mesma, a mesma. E essa aí tá na justiça ainda, né? Acho que vai longe. Ela não tem como negar. E o Toninho Gerais não foi o único brasileiro que tá envolvido nesse negócio de plágio aí. Não foi o único que tentaram passar a perna, não. O Jorge Benjó também já acusou um artista aí gringo, né? Sempre tem um gringo, né? Sempre é um gringo que copia o brasileiro. E ele acusou o Rod Stewart de ter plagiado a música Taj Mahal dele. No caso, ele plagiou o Taj Mahal com a música Daia Think, Ana Sexy. E sim, eu ouvi realmente... Não tem pra onde ele fugir. Até porque o Jorge Benjó reivindicou a música dele, né? Ele perdeu. Ele admitiu que ele tinha feito plágio, mas segundo ele, não foi com intenção. Aí eu te pergunto, como é que alguém plagia uma música e não é com intenção? Ele tava caminhando ali, passando pelos CDs da casa dele. Do nada ele viu lá e foi sem querer. Aí o Jorge Benjó ganhou o processo, obviamente, né? E reivindicou que ele era de direito. E o Rod Stewart não teve outra opção a não ser indenizar. Mas ao invés de indenizar o Jorge Benjó, né? Ele sugeriu pagar essa indenização à Unicef. E aí o Jorge Benjó aceitou e ficou por isso mesmo. Agora essa é pros Katie Cats de plantão, né? Outra que foi acusada de plágio aí foi a Katy Perry. Naquela música Dark Horse, um dos maiores hits dela. Uma música que eu não gosto, mas é um dos maiores hits. Como que tu não gosta de Dark Horse? E qual música tu acha que gosta dela? Qualquer outra, menos essa. Teve um rapper lá dos Estados Unidos que acusou ela de ter plagiado a música dele, a Joyful Noise. Até parece um tico, tem uma levíssima semelhança, mas aí já chamar de plágio... Com certeza a Katy Perry nem ouviu essa música. Tanto é que ele recorreu no júri e disseram que não tem nada a ver, não tinha nada que indicasse que fosse um plágio ali. E tem mais brasileiro envolvido em plágio. Essa aqui é a mais recente e mais óbvia também, eu diria. A dupla sertaneja Vini Vini e Matheus Fernandes, que eu não fazia ideia de quem era até fazer esse roteiro aqui. Aquele, eles cantam aquela música lá... A música é conhecida, do cachorro latino. Mas é aquela dupla que canta aquela música insuportável lá de coração. Lá de coração, cachorro lá de coração. Meu Deus! Tira, menina! Tira, tira, tira! E você deve saber já que tem um trecho ali da música do James Blunt, é Sem Mistake. E sabe Deus por que essa música retou, porque ela é insuportável. Mas ela foi uma das principais músicas do ano passado, né? E obviamente que se irritou, chegou no ouvido do dono da música. E isso é só uma prova do que a gente falou no vídeo passado. Só porque uma música viraliza, alcança aí o primeiro lugar, não significa que ela é boa. E aí, obviamente que chegou no ouvido do James Blunt, né? E aí ele fez um vídeo no TikTok, fazendo uma graça ali, onde ele faz meio que um medley com a música dele. E essa lá de coração. E a legenda do TikTok estava... Parabéns pelo primeiro lugar. Logo em breve eu mandarei minha conta bancária. Dando a ele entender que ele quer os direitos da música. Só que o que parecia uma brincadeira, né? Porque o vídeo que ele postou parecia assim... Zoeiro. Mas na verdade não. Ele recorreu à música, pediu os direitos. E atualmente ele detém 20% dos direitos da música. Mais uma que foi acusada de plágio aí. A Taylor Swift. Um dos maiores hits dela, se não o maior. Shake It Off. Será que é plágio? Um grupo lá, meio desconhecido lá dos Estados Unidos. Um tal de 3LW. Acusou a Taylor Swift de ter plagiado a música dela. As Players Gonna Play. É praticamente a mesma letra de Shake It Off, né? Segundo o grupo, tem frases ali bem parecidas. Que a Taylor se inspirou na música delas. Só que esse julgamento ainda não rolou. Então, não sabemos o que vai dar ainda. Mas sempre tem isso, né? Aqueles artistas pequenos que veem uma semelhançazinha com um trabalho que irrita aí de outros artistas. Eles vão lá dizer, ah, me plagiou, me plagiou. Acontece muito aí na indústria. Então... Mas também não dá pra desacreditar nisso. Porque não é nada novo. Gente grande copiar a gente pequena achando que vai sair imune. Porque ninguém conhece. É verdade. A Thaí Adéria, ela plagiou um brasileiro porque ela fala, ah, esse brasileiro aí não zé com ela, não zé ninguém. E com essa música, Shake It Off, teve outra ainda que acusou a Taylor Swift de plágio. Que foi a cantora Jessie Braham. Eu acho que é assim. Porque é uma desconhecida, então a gente não vai saber pronunciar o nome dela. É outra dessas aí que eu acho que só quer fama nas costas da Taylor Swift. Mas não sei, né? Vai que a Taylor Swift conheceu a música dela. Até porque essa sim, não deu em nada. O júri desconsiderou essa acusação de plágio por falta de evidências. O Ed Sheerl também foi acusado pelo Sam Sweet de ter copiado a música dele lá. Mas pera lá. Essa lista não era de artistas? Samantha Schmutz? Ele foi acusado de ter copiado a música do Sam Sweet e o All Why naquela música Shape Of You dele que é uma das principais da carreira dele, inclusive. Mas isso não deu em nada porque o Sam Sweet recorreu da música mas o Ed Sheerl ganhou. Então ficou por isso mesmo. E antes de irmos pra última cantora o último artista que foi acusado de plágio se você tá gostando desse vídeo curte, compartilhe com um amigo, com uma amiga se inscreva no canal e nos siga nas nossas redes sociais que a gente sempre tá postando coisa lá. E até a Lady Gaga foi acusada de plágio quer dizer... Mentira, menina. Lady Gaga? Eu tô passada, chocada. Há quem diga que ela já tem aí outros outras acusações de plágio mas dessa vez um tal de Steven Ronson se acusou a comedora de casadas casadas? De casados de ter plagiado a música dele, Almost. E pasme, o plágio veio justamente na música Shallow que ela ganhou o Oscar. E ela ainda ganhou por melhor canção original vejam só. Quer dizer, não estamos acusando de nada só estamos aqui explanando umas opiniões. Mas de qualquer forma vai estar passando aqui a música pra vocês tirarem suas próprias conclusões. E vale lembrar que a Lady Gaga já tem aí uma carreira também no mundo dos plágios. Lá na época da música Born This Way ela foi muito comparada com a música da Madonna aquela Express Yourself. E pra quem não lembra naquela época a Madonna como um shade ali pra Lady Gaga cantou a música Express Yourself com Medley e com Born This Way meio que dando a entender que elas são sim muito parecidas. E o ápice do shade foi quando ela disse assim Ela não sou eu. Porque pra quem não lembra nessa época a Lady Gaga parecia que queria ser a Madonna a nova Madonna. Eu acho que não era nem ela que queria ser a nova Madonna o povo que comparava muito. É que ela falou que ela não queria ser a nova Madonna que ia ser o novo David Bowie. E essa rinha delas aí durou anos e se duvidar dura até hoje. É porque teve aquela foto lá no Oscar que elas tiraram juntas ali esquecidas no canto da parede. Mas enfim em boatos que quando elas saíram dali elas se pegaram na porrada lá fora. Mas enfim gente esse foi o vídeo. Óbvio que tem muitos outros artistas aí que são acusados de plágio mas esse vídeo ia ficar quilométrico se a gente fosse falar cada um. Teve inclusive a Melody como a gente falou no início do vídeo acusada aí de plágio de ter plagiado a música Position da Ariana Grande. Mas como a gente disse ela acreditou finalmente os compositores então agora não é mais plágio. Sem esquecer também do Harry Style que a gente até fez um vídeo aqui sobre o álbum inteiro dele ser um plágio mas a gente não colocou ele aqui detalhado porque a gente tem um vídeo falando só dele. Inclusive clica aqui nos cards se você quiser ver. Tem também a Olivia Rodrigo que plagiou aí Miser Business mas ela acreditou a Hayley e o Josh Farrell então já não é mais plágio ela ampliou. Não deixa de ser plágio não deixa de ser plágio mas foi um plágio que ela reconheceu e teve que pagar os direitos autorais não né ela foi obrigada a acreditar. Mas enfim se você gostou desse vídeo curte e compartilha obrigado por estar conosco até o próximo vídeo valeu!